Fica complicado, tenta dar aquela rajadinha agora ali então Charleszinho chegou pelo outro lado Vai tentando dar aquela rajadinha contra o adversário Dois vai subindo então Já chegou na aproximação, TH pelo outro lado, na descostas Chegou com a granadinha, chega por ali agora Shellzinho foi indo pra cima, já vai puxando a doze Temos um adversário no chão, tem a chance pra ele finalizar Não tem não, tropa, tava negativa Chegou com a doze por ali agora, Shellzinho Tenta pela sorte, agora complicou Botou o gelo um pouco avançado Ficou acima deles até então Vai na caça, vai à procura, vai chegando, vai retornando por ali agora Da firma no outro lado, vai avançando sobre as casas Ficou ainda mais complicado, temos aí o Shellzinho Vai metendo a vazagem, não quer lado, vai fazendo aquela comprança Vai puxando, 88 de HP agora Adversário vai se aproximando, Sotão vai se aproximando Vindo com ele agora, a rapaziada já vai metendo a vazagem Deixou ele subir pela região agora Vai o THzinho no outro lado, em cima do telhado Shellzinho ficou no chão, vai sendo finalizado Da firma vai se aproximando, vai dando aquela rilada de kit Agora chegou o Fofo No outro lado, conseguiu a parte pra ele agora Adversário nessa sorte, chegou por ali agora, bateu de frente Sentou a sorte então, vai se aproximando mais uma vez Vai se estrangando no gelo complicado O Fofo pelo outro lado, tem a chance de botar no chão Ai, é vapo, bebê Vai que é tua Chegou, ficou no chão, Fofo Agora foi eliminado, a tropa da Strix pelo outro lado Vai finalizando, vindo pra uma reta final É o Cisar na tela pra vocês Vai finalizando e a tropa da Strix vai vindo com tudo É Boa, bebê Boa, bebê Boa, bebê Boa, bebe Boa, bebê